O assunto agora é saúde aqui no Jornal da Vitoriosa, viu? Você sabe o que pode provocar a cachumba e quais são os sintomas? Confira na reportagem de Elisângela Gonçalves e José Lúcio. Só é possível contrair a doença pelo contato com outra pessoa infectada. Podem ocorrer surtos da doença no inverno e primavera. E as crianças são mais atingidas. É um processo inflamatório, virótico, que leva à infecção das glândulas salivares, principalmente a parótida, com aumento, fazendo uma protuberância perto da região da orelha. E os sintomas, um pouco de febre, mal-estar geral e esse aumento das glândulas. A melhor maneira de prevenir a cachumba é a vacinação, aos 12 e 15 meses de vida. A pessoa doente não deve comparecer à escola, ao trabalho, durante nove dias após o diagnóstico. O período de incubação da doença ocorre de 14 a 25 dias. E os principais sintomas são o inchaço e dor nas glândulas salivares podem manifestar em ambos os lados ou em apenas um deles. Febre, fraqueza e dor ao mastigar e engolir. As complicações da cachumba acontecem quando a pessoa contrai a doença na vida adulta. Neste caso, é necessário redobrar a atenção e ter acompanhamento médico. As complicações maiores, mais graves, no caso do homem, que é a orquite, que é a infecção no testículo, que em alguns casos mais raros pode levar à esterilidade da pessoa. Nas mulheres, a infecção na trompa, na mama, pode causar mastite. E um caso mais raro, mas também pode acontecer, é a meningite virótica. José Edinaldo só percebeu que algo estava errado quando viu o rosto inchado, mas não imaginava contrair a doença aos 32 anos de idade. Eu não imaginei que fosse cachumba, né? Trabalhei o dia inteiro. Aí foi na manhã de sábado, meu rosto amanheceu muito inchado, não consegui, assim, comer, que doía muito. E foi daí que eu fui no médico, falei, não, vou no médico para ver o que é isso. Eu também ainda não sabia que era cachumba. A vacinação de bloqueio é recomendada para quem tem o contato direto com a pessoa doente. O SUS disponibiliza duas doses para crianças e adolescentes até 19 anos e uma dose para pessoas entre 20 a 49 anos. O SUS disponibiliza duas doses para crianças e adolescentes até 19 anos.